A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Campus Paranaíba, está ofertando 84 vagas no SISU 2022. As inscrições iniciaram nesta terça-feira e vão até o dia 18 de fevereiro. Corre, hein! Marrude, bom dia! Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E em Paranaíba, a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UEMES, oferta 84 vagas para ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU 2022. São 20 vagas para o curso de Direito Matutino, também mais 20 vagas para o curso de Direito Noturno. Além de 20 vagas para Pedagogia, 14 vagas para Ciências Sociais Licenciatura e 10 vagas para Ciências Sociais Bacharelado. As inscrições para a participação do SISU são gratuitas e devem ser efetuadas exclusivamente por meio da internet, através do endereço eletrônico sisu.mec.gov.br. Vale ressaltar que as inscrições já começaram nesta terça-feira e vão até o dia 18 de fevereiro. Todos os cursos ofertados contam com política de reserva de vagas para estudantes negros, pretos e pardos, indígenas e residentes aqui no Estado. Somente poderão concorrer às vagas para os regimes de cotas para negros, pretos e pardos e indígenas, candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.